Os números foram constatados pela Secretaria Estadual de Saúde no levantamento feito e mostram um número alarmante, preocupante. Eu vou falar com o Clebson Lustosa, ele está ao vivo e tem informações para nós direto da Secretaria de Saúde. Clebson, boa tarde. Novamente, boa tarde, Joelson, boa tarde. Para quem acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, são números preocupantes, foram divulgados pelo boletim da CESAP e mostram que os casos de rancenias em 2017 aumentaram em relação a 2016. A rancenias, que todo mundo sabe, já é uma doença milenar, é uma doença que infelizmente em pleno século XXI ainda agrega muito preconceito. Uma doença que é provocada por uma bactéria, a bacillurans, pelo bacillurans, que é uma bactéria. Joelson, hoje a saúde já encara a rancenias como uma doença de nervos. Inicialmente, ela atinge os nervos e, posteriormente, com o passar do tempo, ela vai aparecendo as manchas. Muita gente conhece a rancenias pelas manchas. É uma doença que causa manchas, que não tem dormência, causa uma dormência na pele porque o nervo perdeu essa dormência. Só para a gente ter uma noção desses dados que foram divulgados pela CESAP, Joelson, Só em 2017, foram 935 notificações. Foram mais de 29 casos por cada 100 mil habitantes. Em relação a 2016, 2016 registrou 911 casos. 67,5% desses casos, o que corresponde a 631, são de pessoas de casos em estado transmissível. Em relação ao número por municípios, Teresina lidera esse ranking, com 385 casos, seguido por Parnaíba, com 44, Floriano, com também 44, Picos, registrando 33 casos, Piripiri, 23 casos, Campo Maior, 19, Autos, 15, José de Freitas, 14, Barras, 12 e Oeiras, a primeira capital do Piauí, está lá no final dessa lista, mas também registrando 12 casos. Quem pode trazer mais informações para a gente acerca desses números é a supervisora da coordenadoria de rancenias, aqui da CESAP, a senhora Eliracema Alves. Eliracema, boa tarde. Esses números são preocupantes. Boa tarde. São preocupantes, com relação ao número de casos, porque nós temos muitos casos multibacilares. A história do número ter aumentado, isso é importante, mostra que a estratégia de saúde da família está funcionando. Quando você cita Parnaíba, Teresina e Floriano como liderando o ranking, é porque estas participaram do projeto do Ministério da Saúde, onde a gente trabalhou os profissionais desses três municípios, em local, na UBS, um treinamento em serviço. E esse treinamento foi um sucesso, pois nós conseguimos diagnosticar precocemente essas pessoas. A gente se preocupa, porque o número é um número elevado, mas a gente tem que buscar ainda mais, porque o Piauí é endêmico para rancenias, faz limite com o Maranhão e com o Tocantins. Por isso a necessidade das nossas ações de estarem sendo reforçadas, de estar buscando esses casos, e desmistificar a doença. A Elira Senna, ela está de roxo, e em janeiro acontece a campanha Janeiro Roxo, que é para aumentar as ações contra a ranceníase, é isso? Isso mesmo. Esse mês de janeiro, no dia 28, no último domingo de janeiro, comemora-se o Dia Mundial e o Dia Nacional de Combate à Ranceníase. É o janeiro Roxo, por isso que a cor que a gente está hoje aqui, lembrando que nós vamos fazer algumas ações no Estado, comemorando, combatendo a ranceníase, lembrando a população. Dia 25, nós vamos fazer, no auditório da Facime, o primeiro workshop, onde a gente vai debater e vai fazer o lançamento dos indicadores, do boletim epidemiológico da ranceníase. Dia 26, que é uma sexta-feira, nós vamos estar conversando com a população na Praça João Luiz Ferreira. Dia 29, 30 e 31, a CESAP vai se deslocar junto com os nossos parceiros, que é o Morran, a Universidade Federal, para o município de Parnaíba, Floriano e Picos, apoiando as ações desse janeiro roxo. O Hospital Universitário também está nos apoiando, vai realizar um mínimo tirão, onde vai ser avaliado as pessoas, encaminhado para ser confirmado o diagnóstico para ranceníase. A gente tem trabalhado muito, mas com o intuito de descobrir mais casos, para que a gente possa quebrar a cadeia de transmissão, porque nós temos, como você mesmo diz, mais casos multibacilares. E o ideal era o inverso, que a gente tivesse um número inverso, em vez de multipausse e bacilar, porque é a forma inicial da doença. Porque se a gente descobre a doença no início, é mais fácil tratar, porque é menor o tempo de tratamento. Supervisor, obrigado pelas informações. Está feito, então, o alerta de uma profissional da saúde da importância de fazer esse diagnóstico precoce. Então, sempre que possível, frequentar um consultório, visitar o dermatologista para evitar a ranceníase, que, infelizmente, como eu falei, ainda agrega muito preconceito em pleno século XXI. Joelson. Muito obrigado, Clebson, pelas informações. Clebson Lustosa, trazendo os números da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui, ao meu lado, está a doutora Ana Lúcia, que é dermatologista, e vai conversar um pouco mais conosco a respeito desses casos. Doutora Ana Lúcia, boa tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por que é tão comum no estado do Piauí que características se reúnem aqui que fazem com que esses casos sejam tão frequentes? Boa tarde. Agradeço o convite. E eu acho que o Piauí faz fronteira com estados que têm uma alta endemicidade, como a Eliracema já colocou, com Tocantins, com Maranhão e com Ceará. São estados hiperendêmicos. E a questão da migração, da migração entre esses estados. Além disso, nós temos muitos casos, porque a equipe de saúde do Piauí está trabalhando bem. Está ainda atrás dos casos. Ou seja, o levantamento estatístico acontece justamente porque as pessoas estão lá pesquisando, procurando saber. Exatamente, fazendo mais diagnósticos. A ranceníase, ela deve ser diagnosticada e todo caso diagnosticado com contatos, devem ser procurados os contatos daquele caso para serem examinados. E é isso que, no último ano, essa equipe da CESAP, junto com o Morran, junto com outros parceiros, a Universidade Federal do Piauí, tem feito, tem ido atrás desses contatos. Quando a senhora fala de contatos, a senhora está se referindo a quem? A quem teve algum tipo de relação, contato, amizade com quem tem... Contato é aquela pessoa que convive mais frequentemente e intimamente com o portador de ranceníase. Então, nós consideramos contatos hoje as pessoas que convivem numa mesma casa. Demora para a doença se manifestar? Sim, a doença, normalmente, ela manifesta entre seis meses até cinco anos, com uma média de dois anos. Então, nós consideramos contato aquela pessoa que conviveu, por exemplo, com os pais, casou e mudou-se. Até cinco anos atrás, se essa pessoa morou na mesma casa, a gente considera ainda um contato. Como é que eu sei ou posso suspeitar que eu tenho ranceníase? A gente tem alguns sinais e sintomas que são muito característicos da doença. Inicialmente, ela pode manifestar através apenas de, por exemplo, lesões na pele ou não. Não tem lesões, mas tem alterações da sensibilidade. A pessoa diminui e sente que aquela área está um pouco diminuída. Ele não sente muito calor, não sente muito frio naquela área, não sente dor naquela área. E a manifestação mais tardia são através de manchas bem manifestas, através de nolos, de caroços. Então, esses sinais já são mais tardias. Muitas pessoas têm receio, porque a ranceníase, que antigamente era chamada de lepra, é uma doença que está, inclusive, nas escrituras, na Bíblia, como uma praga, fatal, inclusive. As pessoas não recebiam tratamento, elas morriam com ranceníase. Isso é coisa do passado, é bom que fique claro. Como é que se faz para conscientizar as pessoas, para que o preconceito termine? Então, a ranceníase é uma doença crônica, insidiosa, lenta e tem uma evolução que, se tratada, é uma doença como outra qualquer. O importante é fazer o diagnóstico de uma maneira mais precoce, para que não fique nenhuma sequela. O importante é isso, porque as sequelas é que torna a doença estigmatizante e incapacitante. Então, é fazer o diagnóstico e fazer o tratamento de formas adequadas e de formas mais precoces. Por que ela pode ser incapacitante? Porque ela é uma doença, como já foi dita antes, pela enfermeira Eliracema, que atinge tanto nervos quanto a pele. É uma doença que atinge os nervos periféricos, nervos das pernas, nervos dos braços e nervos dos olhos, principalmente. E a pessoa, então, ela vai deixar de sentir o quente, o frio. Ela, com o tempo, ela pode se ferir, esse ferimento pode se agravar, pode haver absorção de osso. Então, a pessoa pode ficar sem as falanges, sem dedos, sem as mãos, ou pode ter o que a gente chama de as mãos em garra, né? Tem artrose dessas mãos, precocemente, dos pés, como se fosse uma atrofia. Tem atrofia de enteróceos e o olho pode chegar a ter cegueira, né? Se não tratada adequadamente. Pois olha, a importância do tratamento de Hansen News. E quando é que ela deixa de ser contagiosa? Em que momento do tratamento? Assim que o paciente toma a primeira dose supervisionada, que é um conjunto de medicamentos potentes que vão destruir a maioria dos bacilos, na primeira dose nós temos destruição de 99% da carga bacilar. Neste momento, o paciente já deixa de ser um transmissor. Já a gente corta essa cadeia de transmissão da Hansen News. Doutora Ana Lúcia França, muito obrigado pela sua participação conosco. As ordens. No Jornal do Piauí, obrigado pelas informações, tá bom? Obrigada pelo convite. Estamos às ordens, lá no HU, nós somos referência para o tratamento ainda das reações e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado, doutora Ana Lúcia. Obrigada.